Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mostrar algumas plantas para vocês que estão aqui debaixo da minha árvore que eu cultivo aqui e olha só eu tenho quebrantado aqui essa suculenta é um arranjo aqui que eu fiz olha só que lindo que ele tá com a chaveira pampa com essa belíssima plantinha aqui e a Jade essa Jade é da maior não é a mini tá não como está aqui sim ó e aqui é a minha peperoma que eu ganhei ó ela já se enraizou porque ela tá com as folhas viçosas olha é a planta que eu ganhei também um amigo me pediu para mostrar e eu tô mostrando também agora ela como ela está ela enraizou aqui viu e aqui é meu um croto brasileirinho olha também uma muda pequena vou plantar no chão brevemente que ele se formar mais está assim ó olha que lindo que beleza né parece que foi espirrado tinta nele olha aí é muito encantador e aqui eu tenho comigo ninguém pode uma muda ainda olha só olha só e ali que tá brilhando né é a calandiva ali no pé da minha árvore só como está e aqui meu carrinho de mão todo repleto de francesco balde né com as plantinhas ali aqui eu tenho um coleus olha que lindo também né esse esse pintado que Deus nos deixou nas plantas essa beleza rara olha que só Deus fez né olha aqui é a minha trombeta de anjo que eu reprantei ela tá se desenvolvendo tem mais botões ali mais calandiva calanchoi e mais francesco balde com a espada de são joias olha só aqui francesco balde é o rei do meu terreiro aí tem umas plantinhas aqui também que eu coloquei ela de castigo sabe não tava bem triste parece que ela se comportaram muito bem tá se desenvolvendo olha aqui aí aí aqui eu também tenho francesco balde que tá com a haste florais olha as florzinha merlinha linda olha quantas flores está assim ali ó olha que lindeza e tá no tom de cor mais diferente tá levando mais sol e está assim então é isso pessoal eu agradeço a sua atenção e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau